Eu sei, eu sei que meu cabelo tá assim, tá? É porque eu dormi com ele amassado e ele fica assim, gente Se eu dormir com meu cabelo e eu não secar ele Aí eu vou tomar outro banho só pra gravar vídeo? Não vou, eu não tomo banho nem pra ficar em casa Mentira, eu tomo dois banhos por dia Dois Pode acontecer um de outro, tomar só um, pode Ou então eu não tomar nenhum, pode acontecer também Mas gente, detalhe, detalhe Não, pera aí, deixa eu começar o vídeo direito Oi, cor seco Correta final do ano e eu tô sendo produtivo Pra você ver que eu não abandonei vocês Não é só porque eu tô contando pra pagar Eu tô apostando porque eu amo o meu trabalho Amo, amo ser youtuber E pensa numa delícia é trabalhar com youtuber Vocês estão vendo que meu cabelo, ele é bicolor, né? A raiz ela vai começando roxo Ah não, é, vai começando rosa Aí vem descendo com roxo, é azulado Mas não é azul, é roxo E daí uma coisa que eu não sei fazer é Pintar só a raiz depois de entrar as pontas Gente, eu não sei fazer Meu cabelo já tá ficando meio desgastado E ó o bichinho, coitado, gente Olha essa raiz podre Gente, eu vou pintar só por cima Mesmo e foda É a última cagada que eu vou fazer esse ano, hein? Até o final do ano E eu não vou dar mais cagada no cabelo Ó, dica pra vocês que é pintar o cabelo em casa Primeira coisa que você tem que fazer Trocar a roupa Gente, ó, essa blusinha aqui Eu roubei do meu pai Então o primeiro que você tem que fazer É pegar uma blusinha pra pintar o cabelo Uma blusinha que você possa cagar com ela Ó, quem é mais antigo nesse canal Sabe que essa é a blusa oficial das cagadas Essa blusa aqui que eu roubei da minha irmã também Ó, toda cagada, toda... Sabe? Toda... Toda, toda, toda... Então... Gente, o ar-condicionado do nada Então, ó, como vocês já sabem Essa é a blusinha oficial das cagadas Eu vou colocar ela E daí eu acho que eu vou começar o processo Né? De fazer cagada Ó, já vim na cozinificação pote Vou pegar esse daqui Que é o que eu uso menos dos quatro Esse aqui é o que eu uso Na verdade é o amarelo Só que, sei lá Rosa me passou uma vibe Pintar o cabelo Eu nobrei os quatro potes, na verdade Pra comer Ó, véi, minhas faltaram dentro da minha própria casa Eu tinha um pincel Tá aplicado Véi, não acredito, bicho Eu tinha um pincel aqui, mano O pincel foi caro Paguei cinco reais Mas isso não vai me impedir, não Ó Taquei aqui uma luvinha Eu vou passar na mão mesmo Vou tacar tudo aí no pote Eu vou passar Gente, eu vou tentar abrir com a boca A tinta Ó, já tô pintando Saí do banheiro Que tava muito escuro Até hoje Faz quatro, cinco meses que eu moro aqui Eu não coloquei uma luz no banheiro Tem luz aqui no quarto Tem aqui na escada No banheiro Eu nunca coloquei Nunca coloquei uma luz aqui Nunca Aí a iluminação Fica uma bosta E eu não sei o que é Nunca coloquei uma luz Também nunca pensei em colocar É, nota mental Colocar uma luz no banheiro Anotar Colocar a mão na cabeça Movimento é sexy Eu nunca sei se na nota de trás tá ficando bom Porque assim, eu vou na intuição Eu vou passando aqui Quando eu sinto que tá Hum, tá meladinho Aí eu sei que eu passei Ó, aí vocês conseguem ver se tá ficando bom ou não Aí vocês me comentam aqui nos comentários Ai, eu amo interagir com vocês Cara Amo você É você que tá assistindo Aí você deve tá pensando Eu tô nem sabendo Sei sim Eu amo você A mão na cabeça O movimento é sexy Ó, eu já pintei Daí eu tenho que Fazer a sobrancelha, né? Sabe aquele ditado do Faz o que eu faço Faz o... Faz o que eu faço E não faz... Não Faz o que eu... Faz o que eu digo E não faz o que eu faço Tudo que eu tô fazendo aqui Vocês vão fazer ao contrário Eu vou fazer descolorante Fazer não, descolorante Descolorante Não vou fazer Eu vou... Cum Hoje a adicção não veio pro vídeo Ó, eu não quero ser alto pote Eu também não quero pegar um pote na blusinha Ai, meninas Me lê a blusa Quando eu dobrei aqui, ó Me lê Tá um pouquinho aqui em cima, ó Ó, ó, ó Uma cagada Gente Quantos por cento de chance Isso aqui tem De dar errado, hein? Dizam aí nos comentários Menina, já tá ardendo, ó Só encostei na sobrancelha e já tá ardendo Gente, tem uma coisa que eu fico pensando Já descolori a minha sobrancelha várias vezes Será que ela cai que nem o cabelo? Porque tecnicamente é um pego Só, será que descolori a sobrancelha várias vezes Faz ela cair? Não cai até agora, né? Agora que vai cair Já tô descolorindo a sobrancelha Menina Estatâneo Encostei Já tá dando super efeito, ó Ó aqui, ó Gente, ó Vou até puxar aqui um pouquinho pra ponta também Pera aí Ó, meu Deus Eu passo na testa toda Aí arde até a testa inteira A pessoa não tem medo do perigo Olha que tá o pote que eu tô pintando o cabelo Em cima da cama Se minha mãe ver esse vídeo Ela vai ter um colapso Só se passaram cinco minutos Desde que eu pintei o cabelo E eu tenho que me distrair pelos próximos Vinte e cinco Trinta, trinta e cinco Que é o tempo de pegar bem a cor Quatro e cinquenta Posso parar lá Até as cinco e meia Cinquenta e vinte Porque eu tenho que ficar com A cor pra pegar bem Gente, minha sobrancelha Ai Ela ainda tá na minha cara Ai, gente Eu vou tirar pelo menos Um descolorante Que tá dentro, menina Ai Ai, velho Porra, sujei a toalha, bicho Eu amo essas jujubas aqui Na verdade, tipo assim É uma jujuba Só que É uma ju... É uma jujuba Sem ser mole Sem açúcar É um ped... É uma pedrinha Que dá pra você mastigar Jelly bean Seu seja Jelly é o quê? O que é jelly Em português Eu ainda não posso traduzir Para esse idioma Serve de nada, então Jujuba E o que é jujuba, então? O que é aquele negócio Que a gente come Que é molinho? Eu não sei se vocês conhecem Conhecem Todo mundo conhece O Akinet Ele vai resolver as perguntas Ele adivinha o personagem Que você tá pensando Também, né Responder quinhentas bilhões De perguntas Lógico que vai descobrir Se prepara Prepara o coração Porque tem lá Crivindo, amor De foguete Eu tô maquinet Se vocês não sabem Eu estou Gente, me sinto chique Sabendo disso Me mandaram na DM Há um tempo atrás Já faz um tempo Que eu tava lá Daí eu fui testar lá E tá uma foto Podre Quem é das antigas Que me segue, ó Faz cota No TikTok É a minha foto De março, abril, maio De 2020 É essa foto Que tava lá Eu imploro Gente, todo mês Eu imploro no Twitter Tá quinhentas, troca a minha foto Tá quinhentas, troca a minha foto E daí eles nunca trocam Só que dali faz um tempo Já que eu não jogo Assim, que eu não vejo E daí eu vou tentar Me encontrar Ai meu Deus É meio complicado O que é que eu tenho Ainda tô com essa loja Jogar 89 pessoas jogando agora 89 desocupados Hum, você precisa De uma mulher? Não Tem um canal no YouTube Vocês ficam aqui Eles sabem que eu tenho um canal Gente, eu fico pensando Como é que eles sabem Essas coisas Vocês ficam olhando As redes sociais do povo Hum, provavelmente sim Não sei Acho que eles me consideram Só Tik Tok Famous por causa de jogos Gente, meu Deus Se eu fosse viver de stream Jogos ia passar fome Tem tatuagem? Tenho sim Inclusive pra vocês que não sabem Eu tenho tatuagens Tem foto ali Você já até fez Eu tenho Vixe Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Vivo da música? Não, mas poderia Eu sei fazer uns falsetes Da Ariana Seu personagem tem irmão famoso? Não Tem o irmão Mas não é famoso Ficou famoso graças ao Tik Tok Graças Tik Tok Sim Cabelos loiros Não Mas poderia, hein Gente, como é que vai ficar loiro? Esquece Esquece Gente, foi um suco Gustavo Nem pense nisso É conhecido por dançar? Não Mas Poderia Poderia Pela escura Não Nasceu Não Belo Não O seu personagem Participou Não Mas quem sabe é um BBB22 E aí, Boninho Sei que você está assistindo isso Oi, tudo bom? Então, me chama pro reality Pelo amor de... Boninho Tô 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 com a agenda livre Tô três meses aí em casa Ai, gente A gente vai que nem Meus Meus parça Meus fãs, bicho Ah Pô Puta Que pariu Ó, Akineto Se você estiver vendo esse vídeo Você sabe que eu tenho um canal, né Agora Akineto Se vocês puderem Tog Tá trocando a minha foto de perfil Eu vou ficar muito agradecido Ó, eu tava falando de Akineto Eu nem sei como é que eu tenho esse assunto E esse pacote aqui Eu não gosto Nem das azuis E nem das brancas Faz tanto tempo que eu não compro Que eu sei que eu odeio Nem mais eu gosto É meio Injoento Ai, acho que a branca é de coco Minhas favoritas são As verdes As amarelas São minhas favoritas As laranjas Que tem gosto de Laranja A vermelha e a rosa Meio que tem o mesmo gosto A roxa eu gosto Eu posso ter caído no sono Gente, já amanheceu Ai Gente, o vizinho ali Tá Tranquilamente no quintal dele Tomando um bom cafezinho Olha pra minha janela Eu ainda tenho que pintar a sobrancelha Ih, meu Gente, já secou Ai Que bosta Não Ai Tá pingando na minha perna Tá pingando na minha perna Tá pingando Ai Meu Deus Eu esqueci de pegar a toalha Gente, eu entupi o box Agora tem uma piscina rosa em casa Ai Tá gelado Ai Deixa eu Deixa eu pegar a toalha Gente, eu peguei Eu peguei um pano Pra limpar o box Não tá querendo Sair Gente, sério Ó Não tá, velho A parede tá rosa E o box tá entupido O importante é o Cabelo da madre Tá bonito Ai, gente Olha Ficou do jeito que eu achei que ia ficar Gente Eu esqueci de finalizar o vídeo Como sempre Ó Meu cabelo ficou assim Ele vai desbotando E vai clareando Pra mim tá bom Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like maroto Aquele like maroto Pra nós Se inscreve no canal Link Redes sociais Todas vão tá na descrição Então links todos E arrobas por aqui Beijo e até o próximo vídeo Tchau